Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem meio atacante que está muito próximo De ser anunciado oficialmente como novo reforço do Bahia Estamos falando de Gabriel Teixeira, 21 anos de idade Que pertencia ao Fluminense e estava jogando pelo Grêmio Chega para ser mais um atleta tricolor No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador Nessa última temporada, mapa de movimentação, histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores Contrações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB Sem clichê, o link está na descrição do vídeo Tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Gabriel Teixeira na temporada de 2022 Lembrando mais uma vez que ele tem 21 anos de idade 1 metro e 69 Iniciou a temporada pelo Fluminense, fez 3 partidas Pelo tricolor aqui do Rio de Janeiro, inclusive na Libertadores Ele depois se transferiu para o Grêmio Vamos lá 36 partidas, 32 delas como titular 5 gols marcados 6 assistências 1 pré-assistência 27 passos para a finalização 72 arremates com 37% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 9,7 vezes A cada 90 minutos Sofreu 66 faltas Tomou 4 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Gabriel Teixeira ou Biel Como o pessoal gostava de chamar aqui no Rio Na temporada de 2022 Torcida do Esquadrão Conta pra mim aqui nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance Do jogador em 2022 Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho Então lá na Centauro, galera Tem o nosso cupom, hein UFBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo Uniformes oficiais do Bahia Você pode comprar com desconto O Natal chegando aí Corre lá na Centauro Tem link na descrição Use o nosso cupom Tá bom? Voltando pro Biel Gabriel Teixeira Na temporada de 2022 Bem, galera Ele começa soando muito mal Pelo Fluminense Fica marcado Pra perder mais uma vez Como já aconteceu em 2021 E outras oportunidades pelo Fluminense Um gol na cara do gol Em um momento decisivo Contra o Olímpia Minutos antes do Fluminense Sofrer o segundo gol Na Libertadores Ficou queimado com a torcida Foi afastado Ficou assim O primeiro trimestre Quadrimestre da temporada Com pouca minutagem Com a moral Lá embaixo Depois aí se transfere pro Grêmio E se torna um titular Do Tricolor Gaúcho Na campanha da Série B De 2022 Não foi assim Um jogador genial Que foi extremamente decisivo Assim Mas foi uma peça importante Dentro do time do Grêmio Na Série B Fez 33 partidas Dos 38 jogos do Tricolor Na segunda Foi muito mais vezes Titulado que reserva Jogou os 90 minutos Jogou mais oportunidades Jogador jovem Já contava com a confiança Do Roger Machado Depois o Renato Gaúcho Manteve o atleta Atuando então Dentro do cenário Da curta carreira do Biel De apenas dois anos Como profissional 2022 com certeza Foi mais positivo Do que 2021 Atuando pelo Grêmio Tudo bem Dentro de um contexto De Série B Mas conseguiu assim Jogar bem Chega até em alta Técnica e fisicamente Pra poder reforçar O Bahia Tá bom? A nível de posicionamento De função Dentro de campo Afinal de contas O Gabriel Teixeira é um meia É um atacante Pode jogar como meia E como atacante E como atacante também Como ele se comporta Circula Dentro do gramado Chama na tela Pra vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do Biel Na temporada De 2022 A gente percebe Que ele atua bastante Pelos dois lados Do campo Consegue cair pela direita Consegue cair pela esquerda Mas ele também Centraliza bastante Reparem Como é uma movimentação De receber aberto Pela direita E pela esquerda E trazer pra dentro Então aquele famoso Meia atacante mesmo É um jogador que tem velocidade Tem capacidade de drible No começo do Fluminense Na série B Pelo Grêmio É um jogador liso Como a galera gosta de chamar Na parte pra cima Com velocidade Mas também tem aquela capacidade De achar um bom passo Nas costas da defesa Na base do Fluminense Principalmente Ele tinha muito Essa característica de meia Também em alguns momentos Com o Roger Machado Chegou a jogar Eventualmente no quadro 2-3-1 Sendo aquele cara atrás Do centroavante Não foi a maioria das vezes Normalmente jogou aberto Mas também tem essa capacidade De articular um pouco o jogo Então os melhores momentos Do Gabriel Teixeira É aquele atacante Que consegue ali Velocidade Capacidade de drible E também Organização do jogo Isso é claro Pessoal nível de característica Quem escuta Sempre parece que eu estou falando De um novo fenômeno Estou falando de característica De jogo Reparem pelo mapa De movimentação É o corredor O principal ponto de atuação Tanto à direita Quanto à esquerda Ele é destra Pra quem não sabe Mas também tem um pouco De centralização Beleza? Tá bom Temporada de 2022 O melhor momento A temporada que ele teve Os melhores números Com a Câmara do Grêmio Mas ele sobe Para o profissional No ano passado Em 2021 Atuando pelo Fluminense Como é que será Que foi seu primeiro ano Como jogador profissional Resposta na tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico na carreira Todos os números Praticamente Como profissional Temporada de 2021 Pelo Fluminense Comparando com 2022 Que nós já vimos O seu rendimento Vamos lá Em 2021 44 jogos 26 com o estudo Agora que é importante A gente ressaltar Que especialmente No segundo semestre Ele começou a sofrer Muito com lesão Teve várias pequenas Lesõezinhas Ao longo da temporada Que tiraram muita minutagem Do Bial Em 2022 Isso não foi mais É um problema Marcou-se em um golzinho Deu uma assistência Duas pré-assistências 19 passos Pra finalização E 33 arremates Com 36% De acerto no gol Atuou mais vezes Em 2021 Mas em 2021 Ele ficou o ano inteiro Pelo Fluminense jogando Em 2022 Ele começou pelo Fluminense Depois foi Praticamente afastado A torcida praticamente Obrigou o menino A sair do clube Então ele perdeu Alguns meses Da temporada Desde que ele chegou O Grêmio praticamente Entrou em cama Em todas as partidas O Grêmio já estava eliminado Da Copa do Brasil Não tinha competições continentais Então foi uma quantidade menor De partidas só Por esse motivo Então dá pra dizer sim Que 2022 mostrou Uma subida Em relação A 2021 Beleza? Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Gabriel Teixeira Pra reforçar o Bahia Bem galera Vamos lá O Gabriel Teixeira Na base Do Fluminense Era sim um jogador Muito promissor A torcida do Fluminense Pedia muito Pra que ele subisse Especialmente Depois das primeiras partidas No Carioca de 21 Quando o Fluminense Usou a equipe Subi 23 Então ele começou bem Pelo Fluminense Fez um Carioca razoável A torcida gostava Do menino Mas ao longo Da temporada de 21 Tiveram um momento específico Um jogo contra o Atlético Mineiro Um jogo importante Pro Fluminense A partida contra o Barcelona Na Libertadores Depois contra o Olimpia Na Libertadores de 22 Que ele perde gols assim Bizarros Teve a questão das lesões No final de 2021 Então caiu muito O seu rendimento também Então a reta final dele Pelo Fluminense Foi terrível Foi péssima O torcedor do Fluminense Hoje aqui Pergunta pra qualquer torcedor No Rio de Janeiro Detesta o menino Pelo Grêmio Eu acho que ele mudou Um pouco os ágeis Conseguiu recuperar Um pouco o seu futebol Não atingiu assim Um alto nível Mas conseguiu ser Um jogador razoável Dentro de um contexto De Série B Se a gente analisar A questão do valor 10 milhões e meio de reais Eu acho que o Biel Hoje Pelo que ele mostrou No profissional Ainda Não vale Seria um valor Um pouco arriscado Mas como hoje Olha que beleza Eu vi isso O dinheiro não é mais Tanto problema Pro Bahia 2 milhões de dólares Não é uma questão Não O dinheiro que vai fazer falta Pros copos do Bahia Não vai impedir Um pouco A questão financeira Porque eu acho Que ele não vale E isso Considerando tecnicamente O Biel Para um contexto de Série A Pensando no Bahia Que quer ser protagonista Primeira metade de tabela De Brasileirão No ano que 2024 Talvez disputando Uma competição continental Eu acho que é um jogador Que pode compor Um elenco forte Como o Bahia Pretende montar Para a temporada que vem Não vejo ele sendo Um protagonista De um forte time Dentro de um contexto De Brasileirão Então não vou classificar Como uma aposta ruim Porque eu estou desconsiderando A parte do dinheiro Uma aposta arriscada E sim como jogador De composição de elenco Vou classificar ele assim Pensando no Bahia protagonista O Bahia da Série B Por exemplo O Biel chegaria Para ser um titular absoluto Mas estou pensando já Em voos mais altos Para o esquadrão Dentro desse contexto Mais otimista Para o Bahia Uma peça razoável De composição de elenco Beleza? Dei minha opinião Falei para caramba Agora quero saber de você Torcedor Se concorda Se discorda Dei minha opinião Gostou ou não gostou Dessa contratação Conta para mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa No nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos Transcrição e Legendas Pedro Negri